Fala galera, grande boneiro na área de novo, tudo bom com vocês? Terça-feira, hoje é dia de Disney, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as documentações que você precisa preparar pra fazer uma viagem pra Disney. Aproveita e clica aqui embaixo na descrição na playlist de viagem pra Disney que eu dou muitos detalhes pra você organizar uma viagem super legal para Disney, beleza? Então chega de enrolação, roda a vinheta e vamos nessa! Uma viagem pra Disney é o sonho de muita gente. Muita gente acredita que esse sonho tá muito distante, tanto pela burocracia ou por não falar inglês ou principalmente pelos custos. Bem, nessa série de vídeos aqui do canal eu vou demonstrar pra você que tudo isso é só coisa da sua cabeça. Tudo tem solução, como eu sempre falo, só pra morte que não há solução. Pois bem, pra brasileiros que planejam fazer uma viagem pra Disney você tem que ficar ciente de algumas informações. Vamos lá, a Disney está em Orlando, Orlando, Estados Unidos, ou seja, você precisa de documentação primeiramente pra ir até Orlando. Eu já falei em um outro vídeo aqui do canal que eu explico detalhadamente sobre o passaporte. Se você ainda não viu, clica aqui ou na descrição. Mas enfim, você primeiramente precisa tirar o seu passaporte pra depois poder tirar o visto. O passaporte é como se fosse um RG internacional, que é válido em todos os países que o Brasil possui acordo internacional. E o visto americano nada mais é do que autorização do governo americano autorizando você, pessoa física, a visitar como turista, no caso, os Estados Unidos. Como eu já falei no meu outro vídeo sobre o passaporte, ele tem um valor de R$257,25, hoje em 2017. E tem uma validade aí de 10 anos. Antes o valor era menor, mas a duração era de 5 anos e agora a duração dobrou, a validade dobrou e ele custa R$100,00 a mais. Então, R$257,25. Tirou o passaporte? Maravilha! Agora a gente pode conversar sobre o tão temido visto americano. Essa etapa causa medo em muita gente porque vira e mexe a gente vê informação ou sabe de alguém que não teve aprovação na entrevista. Basicamente, a entrevista consiste em um cônsul, né, que é o responsável pelo consulado americano. Ele faz uma entrevista com algumas perguntas pra você. Você tem que ir até o consulado americano, que aqui no Brasil é em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, se eu não me engano. E lá ele faz algumas perguntas pra você sobre o objetivo da viagem, de onde tá vindo dinheiro pra essa viagem, enfim. Ele faz algumas perguntas pra saber se você realmente tá indo pra passear ou se você tem a intenção de ficar lá morando ilegalmente. Muita gente me pergunta se vale a pena mentir na entrevista. E eu só falo uma coisa. Não minta. É, não minta, véi. Seja sempre sincero. Fala qual que é a sua real intenção. Obviamente, se você falar que quer ir lá pra morar ilegal, eles não vão dar. Mas se o seu sonho é ir pra Disney, conhecer Orlando, gastar, fazer compra, conhecer Miami, enfim. Se você tem esse sonho, chega, fala verdadeiramente olhando no olho, sabe, no olho, assim ó, no olho do consul. Eu quero ir pra passear. Eu amo a Disney, eu quero ir pra lá porque, véi, Orlando é foda. Obviamente que você não vai falar foda pro cara, mas assim, o cara tem que sentir a firmeza que você tá indo realmente pra passear lá. E é óbvio, qualquer coisa que você tenha aqui no Brasil que te prenda aqui, por exemplo, um emprego, ou se você tá na faculdade, ou faz uma pós-graduação. Leva o comprovante disso. Você tem que mostrar pro consul que ele entenda que você vai voltar pra cá, que você tem responsabilidades no Brasil. Se você consegue mostrar isso, de qualquer maneira que seja, desde uma faculdade, uma escola, enfim. Qualquer coisa, 99% de chance que você vai conseguir tirar esse visto. Agora se prepara porque o visto não é barato. O visto de turista custa 160 dólares, quase 600 reais, cara. E esse valor é só pra você fazer entrevista. Não significa que você necessariamente vai receber um reembolso se o seu visto for negado. Ou seja, paga 160 pra pedir a autorização pra viajar. Não quer dizer que você vá ou não vá ganhar. Se ganhar, maravilha. Se não ganhar, tem que gastar de novo e pedir depois. E depois que seu visto foi aprovado e você já tá indo pros Estados Unidos, não esquece de contratar um seguro de saúde. Lá nos Estados Unidos a saúde é muito boa, mas também é muito cara. E a rede pública não funciona pra estrangeiro. Na realidade, nem pra americano, né, velho? Mas enfim, vai, porque se você não tiver seguro, você vai ter que bancar os seus custos médicos lá e não são nada barato. Então, contrata, você vai gastar ali 100, 200 reais por viagem. E você fica despreocupado em caso de emergência, de ter que ir em um hospital. Enfim, você vai tranquilo. E o vídeo de hoje é esse aí. Já falei, aproveita, dá o joinha, comenta aqui embaixo. Assiste a playlist com todos os vídeos sobre a Disney que eu tô colocando toda terça-feira no canal. E acho que é isso aí, se eu não esqueci de nenhum recado eu falo, mas amanhã, se eu esqueci a realidade. E é isso aí, curta a vida, ela é única. Aproveita e me segue em todas as redes sociais. Valeu! Falou!